Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar agora de David Carreira, que anuncia concerto solidário de homenagem a Sara Carreira. David Carreira tem regressado à música de forma gradual. Desde a morte da irmã Sara Carreira, o cantor realizou a atuação mais difícil da sua vida no The Voice e também já revelou o regresso aos estúdios. Agora, em entrevista à RTP, o cantor revelou que vai realizar um concerto solidário que será também uma homenagem à irmã. O concerto que será transmitido através do canal de YouTube do artista terá um caráter solidário com receitas a reverter a favor da união audiovisual que tem apoiado muitos artistas nesta fase de pandemia e acontece já no próximo sábado, 6 de fevereiro. Em palco vão estar vários amigos do David Carreira, como Ana Moura ou Diogo Pissarra e ainda o irmão Miquel Carreira. Eu não conseguiria voltar a um palco, se bem que é numa condição um bocado diferente, se não tivesse estas pessoas que a maior parte delas já me acompanham há muito tempo, alguns desde o início da minha carreira, revelou o artista em declarações à RTP. Um dos convidados, Diogo Pissarra, revelou o David e o Miquel juntaram aqui uma série de pessoas que gostam e que são próximas deles e vamos fazer aqui também a nossa homenagem à nossa querida Sara. Portugal inteiro sentiu necessidade de abraçar a família Carreira e assim que soube que era uma das cantoras que a Sara mais gostava, fiquei extremamente sensibilizada e disse imediatamente que sim, declarou Ana Moura. Isto são as declarações que Ana Moura, Diogo Pissarra e David Carreira deram à RTP em relação ao concerto solidário que se vai realizar este 6 de fevereiro no canal de Youtube do artista David Carreira em homenagem também a Sara Carreira, a irmã de David e Miquel que lhe faleceu num acidente de automóvel a 5 de Dezembro de 2020. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Obrigado.